A lua linda vai cair Um anjo e um gato que tem que ser isso Não sei que se mergulhasse ou a falta Não sai do meu pensamento Esferidando por esse momento Meu coração é paciente Mas se cansou, agora quer falar Eu esperei, eu aprendi, eu aprendi Esferidando por esse tempo vai ficar com você Agora que você está aqui, amigo, meu cabo não vai embora Eu esperei, eu aprendi, eu aprendi Esferidando por esse tempo vai ficar com você E agora que você está aqui, amigo, meu cabo não vai embora Vai, Maria! Veja, veja minhas mãos Sua voz no começo vai dizer Sem saber se vai dizer Vamos sair! Vamos sair! E agora que você está aqui, amigo, meu cabo não vai embora A lua linda vai cair Um anjo e um gato que tem que ser isso Não sei que se mergulhasse ou a falta Você não sai do meu pensamento Você não sai do meu pensamento Meu coração é paciente Mais de você, gente, eu aprendi Vou lá, Genual! E agora que você está aqui, amigo, meu cabo não vai embora Eu cheguei, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi Esferidando por esse tempo vai ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Veja, veja minhas mãos Vamos saber se vai dizer sim ou não Veja, veja minhas mãos Vamos saber se vai dizer sim ou não